O Senhor hoje faz questão de dizer, já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior ego fugiu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você beijar Me discuto chorar, mas é que sinto tanta saudade E se for sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carências, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender E me lembro que eu já falo ao meu, se você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras e não tem uma e uma Apenas você me escutar de mal e entender Se amanhã você vier me procurar e não deixar É porque eu já te esqueci, não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar e não deixar É porque eu já te esqueci, não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Você me hoje, mas esqueceu de dizer, já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior me confundiu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade Seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carências, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não me importar, mas pronto em vez E ninguém vai te amar com medo, se você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras e não tem uma igual É uma pena você me escutar de mal e entender E ninguém vai te amar com medo, se você vai ver Se amanhã você vier me procurar e não deixar É porque eu já te esqueci, não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar e não deixar Se amanhã você vier me procurar e não deixar É porque eu já te esqueci, não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Simbó! Simbó! Pronto, filho, puxando o bó Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu pensei a Ana Maria Por causa disso, eu quase estava tão fria Ana Maria, tinha um beijo, eu não sabia Mas quem diria? Eu aprendi a dizer, sem querer, perdoe confusão Solução, o corpo de condição, carinho e dom Fiquei na vida de missão Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor O céu, Santa Maria, aqui na plena, o seu amor Ana Maria, como eu queria Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo A Ana Maria, quanta alegria O seu querer, já na sua boca, tem que você O seu querer, já na sua boca, tem que você Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu pensei a Ana Maria Por causa disso, eu quase estava tão fria A Ana Maria, tinha um beijo, eu não sabia Mas quem diria? Eu aprendi a dizer, sem querer, perdoe confusão Solução, foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de missão Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor O céu, Santa Maria, aqui na plena, o seu amor Ana Maria, como eu queria Dar um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, eu tenho que você Ana Maria, qual a alegria O seu querer, já sua boca é de você O seu querer, já sua boca é de você O seu querer, já sua boca é de você O seu querer, já sua boca é de você O seu querer, já sua boca é de você O seu querer, já sua boca é de você Tá só me lembrou Me diz, amor O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Sentei o carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Sentei o carinho Na solidão Só pensar me dar no mão de pio Tudo é tão vazio sem você Não imagino nenhum segundo viver Sentei o carinho Quando me deito, quando me levanto Toca o vulcão Você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade da sua ele vai matando de verdade Me diz, amor, como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor Sentei o carinho Tá só me lembrou Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, sentei o calor Sentei o carinho Na solidão O chupão O chupão vai pra si Mas a do maestro Não viva Valeu Valeu Dizem que gostam, gostam muito de dançar Mas não pode ver o que a rola quer da longa e tá Cheio de interação, não detendo que agora Sobe o chinelo dela, que é dano na lupartia É o chinelo, chinelo dela, é o chinelo É o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela Sobe o chinelo dela, que é dano na lupartia É o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo É o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela Sobe o chinelo dela, que é dano na lupartia Já de madrugada, quase queira Fور Sova, todo mundo já naçando Cinhada, sono, socio, boba Dévirá, formando Aqui é rodias e a parapa do chila É o chinelo, é o chinelo dela É do chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo, é o chinelo Aala do chinelo dela que é pra novo É o chinelo, é o chinelo, é o chinelo, é o chinelo dela Chinelo, é o chinelo, é o chinelo dela Só lá do chinelo dela que é tanto gêmea Só se escuta o chão do chinelo e rosa no salão Dizem que a senhora gosta muito de dançar Pode ver o fofó, vê o pão que quer entrar Gente, ela é salva do chão de cabalinho Salva do chinelo dela e vou botar Pra chinelo, chinelo dela É o chinelo, chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Só o chinelo dela que é tratado pra chinar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Só o chinelo dela que é tratado pra chinar E a de madrugada fazia o pino com o rosto Já cansado, Rosinha, dança pra só Pouco de milha, comando pela cordinha Tomar a mão do chinelo, chinelo de rosinha É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Só o chinelo dela que é tratado pra chinar É o chinelo, é o chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela O chinelo vai pra chinos É o chinelo dela Essa é a camaceta Você não soube me fazer feliz Lá fica, fica, fica chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Lá fica, 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 fica se lamentou Se você não soube me fazer feliz Lá fica, fica, fica chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Lá fica, fica, fica se lamentou Chora pra quem? Tristeza não faz parte Desde que eu vim ver Se tudo tinha medo E acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quem? Tristeza não faz parte Desde que eu vim ver Se tudo tinha medo E acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Se você não soube me fazer feliz Lá fica, 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 fica chorando Se você não soube me fazer feliz Se você não soube me fazer feliz Lá fica, fica, fica chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Lá fica, fica, fica se lamentou Chora pra quem? Chora pra quem? Tristeza não faz parte Terceinto Vim ver Se tudo tinha medo E acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quem? Tristeza não faz parte Terceinto Eu virei, e tudo tinha medo E eu pensei, a gente saiu Só de amor Tá machucado Anoitece na luz da minha peina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa lima Só não cabe minha solidão Anoitece no meu coração Onde é que eu vou Falta em tudo Tanto te abençoar Pra iluminar Nosso carinho Quero todo o teu amor Todo o que saiba Quero confundar toda a salvaia Quero pensar tudo pra continuar A flera que é cura no amor Todo mundo com o corpo Vem quando andai Vem quando andai Vem quando andai Viver contigo Vem quando andai Vem quando andai Vem quando andai Assim a minha natureza não apresenta mais Fazer amor, viver amor no paraíso Fazer amor no teu barriço é natural O meu coração tem amor, Deus sem juízo Viver contigo longe a vida sem mais Caça do Maestro, todo bem pra você Aleluia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 E aí